Uma jovem de 20 anos de idade é a principal suspeita de furtar uma motocicleta na cor vermelha em um motel na cidade de Rondonópolis. A vítima, de 47 anos, disse para a polícia militar que saiu com uma jovem e depois passaram a noite em um motel. O homem ainda disse que quando acordou pela manhã, enquanto estava no banheiro, a mulher aproveitou e furtou a motocicleta. A vítima informou ainda a polícia militar que esperou alguns minutos a jovem no local, porém, ela não retornou. E, de fato, aquela música que todos nós conhecemos não era amor, era cilada.